O MG Record começa esse bloco com um caso inacreditável que vem do Vale do Aço. Na cidade de Patinga, uma equipe da PM levou para a Delegacia de Polícia Civil um homem de 38 anos. Gente, a suspeita que pesa contra ele é o crime de estupro de vulnerável. O investigado teria abusado da própria mãe, que morreu quase uma semana depois no hospital em decorrência dos ferimentos. Um crime hediondo. A idosa de 68 anos, vítima de um estupro em Patinga, não resistiu e morreu após cinco dias internada. O suspeito pelo crime é o próprio filho de 38 anos. Estupro de vulnerável seguido de morte, com agravante de que foi cometido contra ascendente. Porque o estupro é de vulnerável porque ela não tinha condições de discernimento nem de oferecer resistência. Então, aí vai vir o vulnerável, que não tem a necessidade da violência ou da grave ameaça. E o estupro é o quê? Ter relação com a conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Aí a questão, a princípio, de ter a vida conjunção carnal, foi colhido material, mas esse material é colhido pelo hospital, encaminhar direto a Belo Horizonte. Então, esse laudo vai demorar mais um pouco. Aí foi feito um laudo indireto com base no atendimento e agora, como ela faleceu, está sendo feito, o relatório ginecópsico foi feito diretamente. Então, ali já constatou esse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A mulher tinha limitações físicas e era o próprio filho quem ajudava a cuidar da mãe. O crime aconteceu no momento em que o marido dela havia saído de casa. Segundo as investigações, os parentes disseram que a família era tranquila e que o suspeito, a única passagem que ele possuía, era uma ocorrência por direção perigosa. O artigo 305 do Código de Trânsito, evadido o local para eximir-se de responsabilidade civil ou criminal. É a única coisa que está na folha de antecedentes. No depoimento, o homem disse não se lembrar de nada, mas que momentos antes do crime ficava ouvindo vozes. À polícia, ele disse que queria tirar um bebê de dentro da mãe. O suspeito está preso preventivamente. Ele deverá responder pelo crime de estupro seguido de morte.